Pois é, uma buraqueira de décadas. Entra ano, sai ano, é só chover com asfalto de Goiânia, vai embora. É o tema de hoje do jornalista Roseval Ferreira. Cidade planejada, a nossa florida Goiânia, se estabelece numa espécie de platô, sem muitos desníveis, tanto que para nossa sorte não temos favelas que se erguem em morros, nos labirintos, que dificultam a locomoção das forças de segurança. Com tudo isso, torna-se inexplicável que se tenha tantos buracos nas vias públicas. É uma azucrinação. Até parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem. Aqui, vara governos e nunca se resolve nada. Por quê? Esse asfalto, batizado pela sabedoria goianiense como asfalto sonrisal, esse nosso xisto betuminoso, aquela coisa preta, parece ser feito de uma areia qualquer e se um cachorro de grande porte fizer pipi na rua, pavimentada, logo vira uma loca. Olho no olho, afinal, quem é responsável por esse queijo suíço urbano que rasga pneus, destrói amortecedores e provoca acidentes? Quem fez a obra sem critério técnico? Quem foram os coniventes com o mal feito? Por que ninguém jamais foi punido? Por essas e outras é que vivemos no buraco dos buracos. E durma-se com uma buraqueira dessas. E durma-se com uma buraco dos buracos.